E aí galera, tudo bom? Pessoal que está assistindo o canal do Marcio agora Eu tenho um recado aqui para vocês, para vocês poderem estar ajudando É uma ajuda social, não é só para uma pessoa como aqui o caso Que é você que mora em São Paulo ou tem em outras cidades Para vocês doarem sangue para o servidor público estadual Você que mora em São Paulo, ele fica na rua Pedro de Toledo, no Ibirapuera, 1800 Chegando lá no banco de sangue, vocês pedem que é doação para a... A... A Urivalda A Urivalda Teixeira Apolinário O tipo sanguíneo é o O positivo, que está precisando E é um tipo, é complicado de se achar Então é por isso a gente aqui está pedindo, fazendo esse vídeo para você conseguir doar Ou seja, doar E você que de repente faz faculdade Conversa com a secretaria Que vale hora, complementar a doação de sangue Na minha faculdade vale 10 horas A doação do sangue Então para o professor, provavelmente também deve ir lá Tá ok? Abraço Fique com Deus Amém